Fala, meus amores! Tema de hoje do vídeo, Ethereum. Muita gente vem comentando dessa criptomoeda porque só em 2020 ela subiu mais de 590% e no ano de 2021 ela já tá subindo aí mais de 167%. E aí, vale a pena investir? É isso que a gente veio falar aqui no vídeo. E aí, muitos de vocês me perguntam, mas Carol, o que é Ethereum? Como eu invisto? Como eu sei se vale a pena? Enfim, como eu faço pra investir? E tudo isso a gente veio responder pra você. Mas antes de eu falar aqui no vídeo, já comenta aqui embaixo comigo. Você aí investe em Ethereum? Você gosta dessa criptomoeda? O que você acha? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. O que é Ethereum? Ethereum é um sistema de blockchain descentralizado que tem a sua própria moeda, que é a Ether. Foi criada em 2013 e sendo lançado oficialmente o blockchain em 2015. O próprio objetivo da Ethereum é se tornar uma plataforma de aplicativos descentralizados pra que as pessoas possam escrever em softwares e não correrem o risco de fraude, de censura. Então, esse é o principal objetivo aí do Ethereum. Ethereum foi o precursor aí do conceito de uma plataforma de blockchain de smart contract, que são programas de computador que executam automaticamente as ações necessárias para cumprir um acordo entre várias partes na internet. Mas antes da gente falar o resto, a gente vai fazer na prática, inclusive mostrando o caminho das pedras pra vocês, de como compra Ethereum. Faz o seguinte, dá o seu like no vídeo, meu amor. A gente traz aqui um monte de conceito. Não custa nada, né, Catocha? A gente não vai cair o dedo, não é verdade? Então dá um like pra gente e fortalece o nosso canal. Coloca na tela, Catocha, alguns dados dessa criptomoeda. Olha só, na data de hoje tá sendo cotada 10.396 cada criptomoeda. O nome é Ether, código ETH. Só hoje ela tá subindo na data de hoje, tá gente? 6%. Por problemas aí de escalabilidade, congestionamento, assim como o Bitcoin, o Ethereum, a plataforma precisa de uma atualização, que aí seria a Ethereum 2.0. Ela precisa virar a Ethereum 2.0 pra continuar, gente, sendo competitiva aí no mercado. E agora, Catocha, coloca essa notícia na tela, porque olha só, há dois dias foi anunciado em abril que acontecerá a primeira atualização chamada de Berlim. Tá aí, olha só, na tela, desenvolvedores do Ethereum confirmam data do próximo hard fork. A Ethereum 2.0 virá depois, pra quê? Para ter menos gasto aí na rede de energia. Recentemente, a Ethereum bateu o topo aí, histórico de valor. Coloca aí na tela, Catochinho Menino de Ouro, por favor, olha só. Pela primeira vez, Ethereum bate novo recorde e ultrapassa 10 mil. Ou seja, mostrando aí, né, um interesse aumentado pelos investidores pelas criptomoedas. Carol, qual é a sua opinião sobre Ethereum? Pessoal, eu não invisto em Ethereum, invisto só em Bitcoin. Agora, se vier a Ethereum 2.0 e resolver esse problema aí de escalabilidade, sim, acredito que pode ser uma moeda muito forte, uma criptomoeda aí para o futuro. Agora, eu estou recomendando comprar? Não. Estou vendo aqui um ponto de lista, né, menino de ouro? Por quê? Aqui a gente traz informações. No momento, eu invisto apenas em Bitcoin. Carol, é possível comprar essa moeda ETH com taxa zero? Sim, é possível através da Bitpreço. Gente, a Bitpreço você vê lá os preços, né, atualizados de várias corretoras, o preço mais justo, o melhor ali no mercado. E você abrindo a conta pela Bitpreço, a taxa é zero, zero para a compra, tá bom? Catochinho, vamos deixar aí o link, primeiro link da descrição, você clica, abre a sua conta na Bitpreço, é gratuito. Gente, é simples, tá bom? Não é um bicho de sete cabeças e você aí pode fazer isso, clicou no link, você vai lá, abre a sua conta. Então, para você aí comprar e vender pela Bitpreço, taxa zero, tá bom, gente? Muita gente reclama, fala, ah, mas a taxa das corretoras de Bitcoin na Bitpreço é zero para a compra e venda. Catochinho, aqui a gente faz e cumpre. Vamos mostrar na prática? E dá para investir com pouco dinheiro, meu amor. Não precisa pensar que é um baita dinheiro, não. Pelo contrário, vá devagar, com cautela, invista devagarinho para que você também, de repente, não fique aí frustrado, frustrada, porque é uma renda variável, é importante que a gente alerte vocês também. Então, olha só, meu amor, a gente já está aqui na página da Bitpreço, olha só, primeiro marketplace de criptomoedas da América Latina, tá, gente? Porque apresenta aí várias corretoras, o melhor preço atualizado e para você vender e comprar Bitcoin e, inclusive, a moeda que a gente está falando agora, que é a Ether. Lembrando, comprando pela Bitpreço, taxa zero para compra e venda. Então, eu vou entrar aqui, olha que simples, abrir minha conta já. O caminho das pedras está aqui, meu amor, tá bom? Abrir. Olha lá, aqui em cima a gente vê, né, o volume, último preço, menor, maior. A variação hoje está subindo na data de hoje. Você vai colocar aqui total em reais. Então, vamos supor que você quisesse comprar 100 reais. Carol, eu posso? Isso aqui é só uma demonstração, tá, gente? Pode, aparece aqui a quantidade que você compraria de ETH e você compraria aqui, comprar Ethereum. Não tem segredo. E olha só, pessoal, aqui embaixo, que eu acho importante mostrar, tem aqui, ó, as ofertas de compra, né? E também tem o book aqui de ofertas de venda. Então, mostra todas as corretoras e o melhor valor. Tá bom, meu amor? E comenta aqui embaixo se você tiver dúvidas e também se você investe em ETH e o que você acha. Tá bom? Um beijo de luz, eu sempre falo. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.